Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu vou mostrar para vocês os livros novos na estante os títulos que chegaram por aqui nesses últimos meses no caso nos meses de março, abril e maio No total eu vou mostrar aqui para vocês 10 livros que chegaram algumas de editoras, outras que eu recebi de autores teve presente também, teve livro que eu comprei eu vou mostrando aqui para vocês, a pilha está até aqui do lado Começando a lista de hoje, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês foi um recebido da Nova Fronteira, chamado Um Amor escrito pelo italiano Dino Busati Esse livro aqui, que tem essa capa muito bonita, eu pelo menos achei ela muito bonita ele faz parte da coleção Biblioteca Áurea que se eu não me engano é exclusiva da Amazon e tem outros livros de autores como o Robert Muzil, acho que é assim que fala tem também do Charles Dickens eu acho que tem alguns três mosqueteiros também, se eu não me engano, não sei mas é uma coleção bem bacana deles lá e esse livro aqui, Um Amor, pelo que eu andei vendo ele é um romance bastante autobiográfico, né? e eu acho que é o último romance escrito pelo próprio Dino Busati e fala sobre um caso de amor entre um arquiteto de meia-idade com uma prostituta é um livro que fala muito sobre a temática da solidão não sei como ele trabalha essa questão, mas parece que fala muito sobre isso e eu tinha muita curiosidade, sabe? em ler outras coisas do Dino Busati principalmente depois que eu li O Deserto dos Tartarus que é não apenas o meu livro favorito, assim, dele, né? até porque eu só li esse mas é com certeza um dos meus livros favoritos de todos, sabe? de todos os livros que eu já li até hoje O Deserto dos Tartarus está entre os meus favoritos acho que eu já até falei disso em outros momentos aqui, né? e eu fiquei realmente muito curioso pra ler esse livro aqui chamado Um Amor pra ter esse segundo contato com alguma obra desse escritor italiano recebi também dois livros da editora Intrínseca eu vou mostrar um a um aqui pra vocês o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui com essa capa caprichadíssima chamado 1793 o romance de estreia de um escritor sueco com um nome extremamente complicado eu acho que é Niklas Nat Ordag se eu fosse arriscar a pronúncia, eu arriscaria isso daí, né? vamos ver não sei como é que pronuncia exatamente, mas tentei e esse livro aqui ele combina duas coisas que eu simplesmente amo que é a thriller com romance histórico pra mim é quase certo de eu gostar desse livro é praticamente certo a não ser que o escritor realmente tenha uma escrita que não me agrade em nada mas acho extremamente improvável isso até porque eu só tô vendo o pessoal elogiando muito esse trabalho muito mesmo só tô vendo elogios pra... com relação a ele, né? e o livro parece que ele fala sobre um acontecimento na cidade de Estocolmo na Suécia e no século XVIII, né? é, no século XVIII fala sobre esse acontecimento na Suécia que foi... parece que dois dois homens encontraram o corpo mutilado de uma... de uma pessoa num lago e aí eles vão tentando descobrir o que que aconteceu e nesse meio tempo a gente vai... vai acompanhando todo uma... todo uma... todo aquele ambiente histórico da cidade de Estocolmo, né? a gente vai aprendendo um pouco sobre a história daquele... daquela cidade e daquele país também, né? da Suécia eu acho isso muito maneiro, inclusive você... você aprender história através da literatura isso é uma coisa que eu adoro e que eu, inclusive, tento trazer muito aqui pro canal, né? toda hora eu tô trazendo livros que... que... acabam, de alguma forma, tendo uma contribuição histórica pro leitor né? pra conhecer um pouco mais de história e esse livro parece um... um daqueles... exemplos perfeitos pra isso tô super curioso também pra ler esse daqui outro livro que eu recebi da editora intrínseca é esse daqui chamado Terra Americana escrito pela Janine Cummings esse livro aqui, ele trata de uma temática que a gente já... já tá muito acostumado a ver nos noticiários que, no caso, é aquela coisa do... dos imigrantes tentando atravessar a fronteira pros Estados Unidos normalmente a gente associa muito aos mexicanos apesar de que não é algo que é... que é feito exclusivamente por eles, né? e... só que, no caso aqui, o foco é pros mexicanos pelo que eu entendi e é um livro que, curiosamente, foi escrito por uma autora norte-americana mas fala sobre um contexto sobre uma situação do México e isso é bem interessante, você ter esse... esse ponto de vista, né? pelo menos eu fiquei bastante interessado nesse aspecto e o livro parece que ele fala sobre uma mãe e um filho que tão fugindo do cartão mexicano depois de... de... de ter a sua família assassinada e aí parece que eles tão, justamente, querendo ir pros Estados Unidos em busca de uma vida melhor parece um livro legal parece realmente um livro legal e ele foi super aclamado pelo Clã The Event super aclamado só elogios pra esse livro tem aqui, ó tem elogio da Oprah Winfrey tem do Stephen King e tem outros, assim, bem famosos também que eu não vou me lembrar agora outro livro que chegou por aqui foi de um autor de Santa Catarina chamado Henrique Kruger e, no caso, o livro é esse daqui chamado Contos Andinos o livro parece bem legal bem legal mesmo, sabe? porque parece que... pelo que eu andei vendo o que que acontece? o Henrique ele é formado em gestão ambiental mas ele parece que ele largou essa carreira pra trabalhar como guia de turismo e nisso ele viajou pra vários países sul-americanos e conheceu várias montanhas da região e aí ele, meio que inspirado nessas viagens escreveu esse livro aqui o Contos Andinos são contos inspirados na experiência dele nesses países, assim, próximos da Cordilheira dos Andes pelo que eu andei entendendo e eu senti uma nostalgia muito grande quando eu ouvi esse livro aqui engraçado porque... eu não sei se já... acho que eu já comentei eu morei um tempinho no Chile cheguei a morar por um tempo lá e é exatamente em Santiago ali perto da Cordilheira dos Andes praticamente do lado então eu realmente senti uma certa nostalgia ao pegar esse livro aqui, né? realmente eu senti fiquei bem curioso pra ler bem curioso pra ler vou até mostrar aqui pra vocês o título de alguns contos que realmente chamam a atenção e a edição também, ó bem caprichadinha, ó vocês veem que é é um formato pequeno mas é uma edição muito bonita ó com ilustrações da... ó, Machu Picchu todo ilustrado ilustrado não mas tem umas pequenas ilustrações bem... bem interessantes deixa eu ler aqui pra vocês o título de alguma... de alguns livros da... livros não de alguns contos ó, tem... o Engraxate a Fantástica Realidade de La Paz um Pomar Salgado Senhora Cusquenha tem Pietro Pinguim Sementes Sagradas Cinco Hermanos Cadeia Alimentar Diário de um Vagamundo parece um livro bem bacana fiquei curioso mesmo pra ler é bem provável que em algum momento eu vou dar uma... uma oportunidade pra esse livro aqui do... do Henrique ele também teve a gentileza de me mandar esse adesivozinho aqui bem maneiro, sabe Terra Média Santa Catarina Brasil bem legal muito obrigado Henrique gostei muito do presente recebi também alguns livros do meu amigo Fábio que vira e mexe tá mandando livro aqui pra mim uns livros bem legais e eu quero mostrar aqui pra vocês vão mostrando um a um também ele me mandou esse livro aqui chamado O Mundo Conhecido esse livro ele foi ganhador do prêmio Pulitzer de 2004 eu gosto muito de acompanhar os livros que ganharam o prêmio Pulitzer sabe inclusive eu tava até pensando em fazer um projeto aí nesse sentido não sei vamos ver um projeto sobre os ganhadores do prêmio Pulitzer inclusive eu li um recentemente que ganhou não me lembro o ano mas ele ganhou ele ganhou esse prêmio que foi o A Estrada do Cormac McCarthy e esse livro aqui do Edward P. Jones ele fala pelo que eu andei vendo ele fala um pouco sobre o regime escravocrata nos Estados Unidos ou trabalha essa temática de alguma forma falando sobre várias classes sobre ambientado em vários tempos diferentes passado, presente e futuro parece um livro bem interessante bem interessante mesmo fiquei bem curioso pra ler inclusive vou até dar uma lida aqui pra vocês numa parte aqui da orelha que me chamou muita atenção olha só O Mundo Conhecido romance luminosamente escrito por Edward P. Jones abrange de forma original passado, presente e futuro costurando na mesma trama as vidas de negros libertos e escravizados brancos e índios não se apresentam nem abolicionistas nem mártires sua ampla rede de personagens possibilita uma compreensão profunda do complexo regime escravocrata cujos ecos são ouvidos ainda dos dias de hoje também recebi do Fábio um presente sensacional que são os dois volumes do assassinato do comendador livro do Haruki Murakami pô, fiquei super feliz com esse presente esse segundo volume inclusive ele foi lançado faz pouco tempo acho que não sei se em 2020 ou finalzinho em 2019 mas foi o último livro que a Alphaguara publicou do Murakami e, poxa é um livro que eu ainda tô devendo por aqui na verdade tô devendo por aqui muito a leitura do Murakami porque, como eu já falei antes, eu tinha já tinha lido muita coisa dele antes de começar o canal então, pra fazer resenha de livros do Murakami de todos como eu gostaria eu teria que reler coisa que eu fiz inclusive com Incolor Skurutazaki e vou fazendo aos pouquinhos mas eu quero ler a novidade dele também né então, tem livros dele que eu ainda não li que no caso esse daqui e alguns outros poucos livros também no caso desse livro do assassinato do comendador o que que acontece o livro pelo que eu vi ele fala sobre um pintor que se divorciou da esposa e ele não sabe nem muito bem por que acho que foi a esposa que quis o divórcio ele nem sabe muito bem por que disso e aí ele passou a viajar pelo Japão conhecer locais e tal até que ele parou numa casa na montanha e essa casa na montanha acabou meio que levando ele pra uma outra realidade alguma coisa assim não sei pelo que eu andei lendo a sinopse é algo mais ou menos assim mexe muito com a coisa da realidade paralela e eu fiquei bastante interessado nesse livro por um pequeno detalhe que eu andei vendo o primeiro volume desse assassinato do comendador eu vi muita gente criticando porque parece o pessoal falando que era mais do mesmo e tal que o Murakami tá sempre muito repetitivo e realmente o Murakami é um escritor repetitivo tanto no sei lá acho que na composição dos seus personagens quanto no livro mesmo ele repete muita palavra é uma coisa muito comum no Murakami mas eu não ligo pra isso sinceramente eu acho que eu já tô tão apegado à obra desse escritor que eu não me incomodo mais mas esse livro aqui parece que o primeiro volume eu vi um pessoal criticando e o segundo volume eu vi justamente de contrário que é muita muito elogio pra ele falando que o livro ele ficou sensacional sabe que a leitura dele foi sabe o segundo volume ele completou tudo que precisava completar o que me impressionou muito sabe já que o Murakami não é um autor que tem esse costume ele é um autor que deixa muita coisa em aberto então eu não sei se esse livro é diferente mas eu fiquei super afim de ler super afim de ler mesmo esse livro eu só acho que provavelmente eu vou fazer uma resenha deles dois de uma vez só eu não curto muito essa coisa de fazer resenha por exemplo faço um vídeo aqui do volume 1 depois eu faço um outro vídeo do volume 2 isso não é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque eu sei lá eu acho que eu acabo às vezes deixando pra ler o segundo volume bastante tempo depois e eu esqueci a história não tô mais na vibe sabe do livro então eu acho que eu prefiro fazer assim de direto sabe na lata fazer uma resenha dos dois volumes de uma vez só o Fábio também me mandou um livro que até então eu não conhecia e eu também não conhecia a autora dele e eu dei uma pesquisada e achei a vida dela muito interessante vou até comentar aqui rapidamente com vocês mas o livro mesmo em questão é esse aqui se chama Seus Olhos Viam Deus da editora Record e escrito pela Zora Neale Hurston essa é uma escritora norte-americana que o que que acontece essa escritora ela foi uma importante autora dos Estados Unidos e também participava muito de movimentos pela cultura negra só que eram movimentos do início do século XX o que torna a coisa ainda mais interessante lá no início do século XX ela já estava já era uma ativista pela cultura negra isso é muito interessante e o que que acontece a obra dela acabou sendo só conhecida mesmo de fato acabou recebendo a notoriedade merecida lá pela década de 70 muitos anos depois e parece que é uma autora que sempre se preocupou muito em divulgar através da sua obra a questão da violência contra a mulher mas especialmente a violência contra a mulher negra é um livro que realmente me chamou muita atenção muita mesmo um livro que parece muito interessante e que é muito elogiado sabe por quem? pela Alice Walker que é a autora daquele livro A Cor Púrpura eu vou até dar uma lida aqui numa parte da orelha dele pra vocês porque parece bem legal olha só o crescimento e a tomada de consciência de Jane Starks ao longo de três relacionamentos poderiam sucintamente definir este romance mas ele é mais que isso e o é pelas características inerentes à época à raça e ao gênero de sua protagonista uma mulata que no início do século passado no sul dos Estados Unidos se encontra na trilha da autonomia e da autorrealização sua autora Zora Neale Huston revelou com seus olhos via um deus a primeira voz marcadamente feminista a lançar e a criar um romance que reforça e redireciona de forma harmoniosa a imagem e a mitologia que envolvem a tradição literária afro-americana e agora já chegando no final do vídeo eu quero mostrar aqui pra vocês dois livros que eu comprei nesses últimos tempos dois livros assim que realmente estou bastante ansioso pra conhecer um é um chamado Teatro Completo acho que focou né Teatro Completo do Nicolai Gogol da Editora 34 eu acho que quem me acompanha por aqui vai perceber que eu estou falando muito sobre o Gogol ultimamente fiz uma resenha sobre o Capote logo logo não sei se já foi publicado ou não depende quando sair esse vídeo mas teremos uma resenha aqui também do Contou Nariz logo também vamos ter uma resenha sobre o Almas Mortas que é um livro dele que eu quero ler ainda esse ano então eu estou realmente muito interessado pela obra do Gogol que eu acho que ele pega assim uma coisa que eu gosto muito que é um texto sarcástico e crítico ao mesmo tempo eu acho isso sensacional e muitas das críticas que ele faz pra sociedade russa são perfeitamente adaptáveis pra nossa sociedade sabe o Brasil então eu acho que o Gogol é um autor que consegue ser muito atual mesmo sendo um dos mais antigos que nós conhecemos da literatura russa né eu acho que ele se eu não me engano ele nasceu inclusive no século XVIII eu não tenho certeza mas ele é do início do século XIX e bom eu estou juntando os livros dele estou colecionando e o teatro completo foi a última aquisição parece que esse livro aqui tem toda a obra teatral dele menos os trabalhos que estavam incompletos então aqui você tem tudo menos os incompletos é um livro que eu realmente estou curioso pra conferir porque eu nunca li nada de teatro sabe nunca li é a primeira vez assim que por iniciativa própria salvo na época da faculdade que eu tive que ler assim uma outra coisa mas assim trechos muito pequenos não era nada assim que eu poderia dizer que eu li um livro de teatro ou coisa do tipo mas é a primeira vez assim por iniciativa própria mesmo sabe que eu vou entrar em contato com algum livro do tipo e realmente eu estou ansioso pra conhecer esse lado desse escritor russo que eu estou gostando tanto pra terminar o vídeo de hoje o último livro que eu vou mostrar aqui pra vocês se chama O Talentoso Replay da escritora também mais uma norte-americana chamada Patricia Highsmith eu acho que ela é norte-americana né não sei agora eu fiquei em dúvida mas acho que ela é norte-americana esse livro aqui ele fala sobre um homem chamado Tom Replay pelo que eu li na sinopse um homem chamado Tom Replay que meio que se especializou em malandragens em falsificar as coisas em imitar as pessoas e ele usa dessa sua dessa sua habilidade pra tirar proveito dos outros pra se dar bem de alguma forma e o livro esse livro ele foi adaptado pro cinema se eu não me engano duas vezes ele teve duas adaptações só que a segunda adaptação que foi a que eu vi há muito 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 tempo atrás nem me lembro direito essa segunda adaptação de 1999 ela foi indicada ao Oscar em várias categorias do Oscar inclusive não sei se ganhou alguma coisa mas eu sei que ela foi indicada e aí eu tenho muita vontade de rever esse filme mas antes eu vou ler o livro que pelo que eu andei vendo parece que é um livro num ritmo assim policial de thriller é uma coisa assim mais gostosa de ler sabe um livro que você pode pegar assim de forma descompromissada só como entretenimento é o tipo de livro que eu acho que eu tô precisando assim no momento sabe eu tô lendo muita coisa assim pesada então é um tipo de livro que eu acho que que se adequa bem sabe pro que eu tô precisando um livro que eu tô bem curioso pra ler e que foi publicado né por aquela coleçãozinha da companhia de bolso que é uma coleção que eu gosto bastante bom é isso pessoal esse foi o vídeo aqui pra conversar assim de forma mais descompromissada sem roteiro nem nada sobre os livros que eu recebi nesses últimos meses nos meses de março abril e maio espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aproveito também como sempre pra lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo por aqui além de outros vídeos como sempre outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana e se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon inclusive o link desses livros todos que eu falei aqui pelo menos os que eu encontrar por lá vou deixar aqui na descrição e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa no site da Amazon que o canal recebe uma pequena comissão também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal de se inscrever aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho pra receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui beleza? então é isso aí até o próximo vídeo tchau